Deus sustentará. Salmos 145, versículo 14 diz, O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Graças a Deus. O Senhor sustenta todos os que caem. Que expressão singular! Como Ele pode sustentar aqueles que caem? No entanto, aqueles que caem, nesse sentido, são as únicas pessoas que permanecem. É um paradoxo notável, mas é verdade. Aquele que se levanta e diz, Eu sou poderoso, sou forte, o suficiente para ficar sozinho, não se sustentará, mas aquele que cair nos braços de Cristo, esse homem, permanecerá. Devemos, então, falar sobre o poder de sustentação de Cristo. Diga isso aos outros cristãos. Conte como Ele te manteve quando seus pés estavam indo rapidamente para o inferno. Como? Quando verosas tentações o cercaram, seu mestre as expulsou. Como? Quando o inimigo estava observando, ele o cercou com a sua força poderosa. Como? Quando as flechas caíram densamente ao seu redor. Seu poderoso braço segurou o escudo diante de você e, assim, o preservou de todos eles. Conte como Ele te salvou da morte e livrou seus pés de cair, fazendo você, antes de tudo, cair prostrado diante dEle. Quão doce é falar do poder de Deus que nos exalta depois de termos sido abatidos? Quão doce é sentir a graça de Deus depois de ter sido curvado pelas dificuldades? Alguns de nós não podemos dizer que, quando somos curvados sob uma carga de aflição diante da qual não conseguimos sequer nos mover, os braços eternos estão ao nosso redor e nos levantam. Quando Satanás pôs o pé em nossas costas e nós pensamos, nunca mais nos levantaremos. O Senhor veio em nosso socorro. Aleluia e glórias a Deus. Oremos. Senhor, deixe-me descansar e confiar em Ti, sabendo que o Senhor vai nos sustentar toda vez que eu cair. Eu sei que não posso fazer isso sozinho, apenas o Senhor tem o poder de me defender. Em nome de Jesus. Amém. Peço que deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem que Deus nos abençoe. Até a próxima. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL